Música Irmãos, bom dia, mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Esteja sobre a vida dos nossos irmãos Recebi a missão de trazer o estudo hoje pela manhã Vamos aguardar as crianças Como foi dito, o pastor foi convocado de última hora para estar lá no acampamento Para substituir um pastor que por algum motivo não pôde estar presente lá Para levar a palavra agora cedo Temos algumas ausências na igreja Temos a questão do feriado prolongado também Tem o trabalho também de encontro de casais que ocorre neste final de semana Por esse motivo o presbítero Alain não está aqui com a Viviane É o feriado também, alguns irmãos viajando Então é isso Mas que Deus esteja nos abençoando Gostaria de compartilhar com os irmãos Pedir aos irmãos que possamos abrir as nossas Bíblias Em 2 Timóteo 1, versículo 7 Para estudarmos um pouco a palavra do Senhor nesta manhã 2 Timóteo 1, versículo 7 Leamos todos em uma só voz Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação Vamos orar, irmãos, mais uma vez Pedindo a direção de Deus sobre as nossas vidas Santo Deus, nosso amado e eterno E soberano Pai Colocamos-nos a Deus diante do Senhor Te agradecemos, ó Pai, por estar mais uma vez na Tua casa E por esta rica oportunidade Esta preciosa oportunidade que temos, Senhor De estudar a Tua palavra Mas, ó Deus, por nós mesmos Nós não conseguimos compreender a Tua palavra Se não for a ação do Teu Santo Espírito Por isso nós Te rogamos, Senhor Age em nossas vidas por meio do Teu Santo Espírito Abrindo, Senhor, o nosso entendimento A Deus, o nosso coração Para compreendermos a Tua palavra Que ela possa falar aos nossos corações Que este estudo aqui, a Deus Possa nos alimentar a cada dia Nos ajudar, a Deus Para que sejamos fortalecidos pela Tua palavra Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente Cada irmão aqui Agradeço também pela minha vida Rogando, ó Deus, a orientação do Senhor sobre mim Para que, ó Deus, o Senhor fale tão somente Aquilo que o Senhor quer que ouçamos aqui nesta manhã Muito obrigado, ó Deus Por este precioso momento Te agradecemos em nome de Jesus Amém, Senhor Irmãos, este estudo tem como tema O domínio do coração O domínio do coração E muitas vezes a gente escuta por aí Alguns ditados, né? Falando que Devemos seguir o nosso coração Ou que o coração é terra que ninguém pisa Também são alguns termos que escutamos por aí Mas É uma compreensão errada Sobre o coração humano Sobre o coração do homem Porque a palavra do Senhor nos ensina O contrário disso A palavra nos ensina que o coração do homem Ele é enganoso E aquele que segue o seu coração Certamente Terá um resultado Desagradável na sua caminhada Então Não há nada mais saboroso Ao paladar Do que uma comida bem temperada Quem não gosta de comer uma comida bem temperada Bem equilibrada ali nos seus temperos É ruim quando a gente Se depara com o alimento que está ou salgado demais Ou sem Sem tempero nenhum Sem sal Assim também, irmãos Deve ser o comportamento Do homem Deve ser o comportamento Do cristão Daquele que está em Cristo É E esse comportamento Ele deve estar sustentado Sobre esse Esse equilíbrio Esse tempero na vida do cristão A palavra de Deus nos ensina sobre isso Quando Deus Quando Salomão Em Eclesiastes Nos diz o seguinte Lá em Eclesiastes 7 Versículos de 15 a 18 Que ele vem tratar sobre essa questão do equilíbrio Da moderação Fala assim Tudo isto vi nos dias da minha vaidade A justo que perece na sua justiça E a ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade Não sejas demasiadamente justo Nem demasiadamente sábio Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio Nem sejas louco Por que morrerias fora de teu tempo? Bom é que retenhas isto E também daquilo não te retires a tua mão Porque quem teme a Deus escapa de tudo isso É até uma passagem É até uma passagem com uma certa compreensão Difícil da palavra do Senhor Porque aqui a gente Principalmente quando fala aqui Desta passagem aqui Do versículo 18 Não sejas No versículo 17 Não sejas demasiadamente ímpio Nem sejas louco Por que morrerias fora de teu tempo? Passa a impressão de que De certa forma está liberando Que pratiquemos pequenos delitos, pecados Mas na verdade não é isso Se a gente ver o contexto completo aqui Desta passagem Porque a palavra já inicia assim Tudo isto vir nos dias da minha vaidade Há justo que perece na sua justiça E há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade Aqui é Salomão tratando o equilíbrio na vida do cristão Então há justo que perece na sua justiça Ou seja, não sejas demasiadamente justo Nem demasiadamente sábio Por que te destruiria a ti mesmo? Aqui Salomão está nos ensinando Que há pessoas tão rigorosas em seus juízos Que as torna legalistas São pessoas que se preocupam demais A sua conduta Ela acha que é mais justa e sábio Do que outras pessoas Se tornando-se legalistas Que são melhores do que outras Observam demais a questão das regras Das leis E se esquecem do ensino de Deus Esse erro que elas cometem Então há justo que perece na sua justiça Essas pessoas morrerão em sua justiça Nesse legalismo Então Deus aqui está nos ensinando A não andarmos nessa conduta A próxima parte do versículo Quando fala que não sejas também Demasiadamente justo Nem demasiadamente sábio Aqui ele está remetendo ao mundo A este mundo caído Quando ele fala que Está ligado ao primeiro versículo Uma parte dele Que há ímpio que prolonga os seus dias Na sua maldade Que nós não devemos olhar para o ímpio Porque ele está prosperando lá fora Deus está nos ensinando aqui Que esses Em um dado momento Terão a sua vida ceifada O extremo é invejar o sucesso dos ímpios E imitá-los em sua conduta Este ao invés de secar Se das regras como legalista Ele faz diferente Ele está abolindo qualquer norma Qualquer regra ou lei ética Gerando uma indiferença moral E maldade sem freio Direcionando então A sua caminhada para a morte O equilíbrio na vida cristã Irmãos É chamado De domínio próprio Que é a capacidade De controlar Os nossos desejos Mais profundos E não é fácil Irmãos Confesso para os senhores Que Esse fruto do espírito Não é fácil Vivemos em Em um mundo Tão difícil Em que as coisas São tão rápidas E muitas vezes Nós caímos Numa rotina Que tira de nós Esta percepção De desenvolver em nós O domínio próprio Então Chamando de desejo profundo Aquele lugar no coração Que guarda O que temos De mais ambicionado Por nós Às vezes O que se revela Na superfície É mais fácil De controlar E realmente É aquilo que é visível A gente consegue Controlar com mais facilidade Porque os outros Estão vendo Então se você Está fazendo algo Errado Você vai pensar Muitas vezes Sobre aquela Conduta sua Porque o outro Pode perceber Aquilo de errado Mas o que está Lá dentro Do seu coração Que não é percebido Pelos outros Que só você Sabe o que se passa Ali E Deus Que conhece O seu coração Isso pode ser Mais difícil De ser tratado Em nossas vidas Você pode Conseguir Passar a vida Inteira De casado Sem se relacionar Fisicamente Com outra pessoa Além de seu Cônjuge Mas você Conseguirá Manter-se Afastado De relacionamentos Emocionais Mentais Cobiçosos Mantendo a pureza Do seu coração Ou seja Aquilo que Só você Conhece Que se passa No seu coração Você conseguirá Manter Longe Do pecado Do pecado Dos desejos Ambiciosos Cobiçosos Que se passam Ali Que Deus Conhece É isso Que chamo De desejo Profundo Dizer não A uma tentação Objetiva Como eu disse Aqui Muitas vezes É mais fácil Para alguns Mas dizer não A um desejo Profundo Que só você E Deus Conhece Muitas vezes É Perturbador É muito difícil Então O domínio próprio Irmãos É o domínio Dos desejos E é uma característica Marcante E essencial Da conduta De uma pessoa Que é crente E piedosa Assim como João disse Que é impossível Alguém se considerar Cristão Sem demonstrar Amor ao próximo Também Da mesma forma É muito difícil Existir um cristão Sem domínio De si E de seus desejos Mais profundos A marca fundamental É a negação De si mesmo É negar-se a si A palavra de Deus Nos ensina Lá em Lucas 9, 23 Que diz o seguinte Se alguém Quer vir após mim A si mesmo Se negue Dia a dia Tome A sua Cruz E siga-me Significa Renunciar As nossas Ambições Mais egoístas Que implica Na morte De todo Um estilo De vida O que você Fazia Você não faz Mas Não faz Mais Por causa De Cristo Por causa De uma vida Nova Que você adquiriu A partir do momento Que você foi Transformado Por ele Se você É Né Levando Para a linha Aqui dos Torcedores Né Se no domingo Você não deixava De assistir Um jogo Do seu time Do coração A partir do momento Que você está Em Cristo E que o dia Do Senhor Se torna especial Na sua vida Você deve Deixar Aquele momento Por causa De Deus Por causa De Cristo É renunciar É dizer sim Quando a sua vontade É dizer não Quando a sua vontade Quando o seu desejo Na verdade Você queria dizer sim O pastor De Noel Uma vez Diz uma coisa Interessante Aqui que eu tenho Trazido para mim No domingo Irmãos Eu tenho deixado Até de ver Jogos do meu time Do coração Quem me conhece Sabe que eu sou cruzeirense Porque Eu percebia Assim como ele percebeu E eu comecei a analisar Eu tive que renunciar A isso Porque O futebol Realmente Ele altera As nossas emoções Ele nos tira Do prumo Do equilíbrio Então eu Passei a deixar De assistir Jogos do Cruzeiro Porque eu via Que principalmente No momento Que a gente está passando Ele realmente Tira o nosso equilíbrio Então É uma forma Negar-se a si mesmo É renunciar Em favor De Cristo E é simplesmente Impossível Chegar A seguir A Jesus Sem controlarmos Os nossos Impulsos Impulsos Sem o equilíbrio Do nosso coração Sem a moderação Como está escrito Lá em Timóteo Uma pessoa A condomínio A condomínio próprio Tem discernimento Espiritual Em uma visão Ampla De sua vida Esse poder De visão E discernimento Que recebemos Apenas pelo poder Do Espírito Santo É para focar Nossa visão Que é Milpe E opaca Das coisas Espirituais Convergindo Direcionando O nosso olhar Para Jesus Cristo A pessoa De Cristo De quem Não podemos Tirar Os olhos Então é somente Pela ação Do Espírito Santo Que podemos Desenvolver Em nós O domínio próprio O fruto Do Espírito O termo Já nos diz Muita coisa É fruto Do Espírito Então é somente Pelo Espírito Santo Que conseguiremos Ao recebermos O Espírito Recebemos A restauração Da visão E não mais Precisamos Tatear As coisas Para Entendê-las Então o Espírito Santo Nos habilita A compreender A perceber Aquilo que está De errado Em nós E procuramos Mudar Aquilo que está De errado Em nós A desenvolvermos Isso em nossas vidas O conhecimento Do Espírito Vai inundando A nossa alma Irmãos E a nossa mente Neste mundo Fazendo-nos Conscientes Do reino De Deus E sábios Para entender As relações Que vivemos Para compreendermos As relações Que vivemos Neste mundo Sejam elas Materiais Ou não Visíveis Ou invisíveis O Espírito Santo Nos dá vida E poder Nos convence Dos nossos Pecados É a garantia Da nossa salvação É o nosso Consolador É pela ação Do Espírito Que somos Impelidos A agir Em favor Do Evangelho E controlarmos Os nossos desejos Até mesmo Os mais Profundos Adquirimos Então aí Através do Espírito Santo A capacidade De não Pecarmos Uma vez Escravos Mortos Em nossos Delitos E pecados Nós não Tínhamos Esta capacidade Nós não Tínhamos Esta opção De não Pecar Nós Éramos Escravos Do pecado A nossa Mente Estava voltada Para o pecado O nosso Corpo Estava voltado Para a prática Do pecado Esse era o desejo Do coração Do homem Aquele que está Morto Aquele que está Morto Ele não tem Condições De fazer algo Que não tem Condições De sair Da sua condição Mas então Pela ação Do Espírito Santo Que é quem Pode mudar A nossa vida Verdadeiramente Deus usa O Espírito Santo Para transformar A nossa vida É apenas Por meio Dele Que agora Nós temos A opção De não Pecar Vamos fazer Uma leitura Irmãos Convido os irmãos Vamos abrir As nossas bíblias Em Romanos 6 Capítulo Versículos De 1 a 10 Romanos 6 Versículos De 1 a 10 Vem trazer Uma passagem Interessante Para o nosso Estudo Nesta manhã Romanos 6 Versículos De 1 A 10 A palavra de Deus Diz assim Que diremos Pois Permaneceremos No pecado Para que seja A graça Mais abundante De modo nenhum Como viveremos Ainda no pecado Nós Os que para ele Morremos Ou porventura Ignorais Que todos nós Que fomos Batizados Em Cristo Jesus Fomos batizados Na sua morte Fomos 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 Sepultados Com ele Na morte Pelo batismo Para que Como Cristo Foi ressuscitado Dentre os mortos Pela glória do Pai Assim também Andemos Em novidade Em novidade Em novidade De vida Porque se Fomos Unidos Com ele Na semelhança Da sua morte Certamente O seremos Também Na semelhança Da sua Ressurreição Sabendo isto Que foi Crucificado Com ele O nosso Velho Homem Para que Com o corpo Do pecado Seja destruído E não Sirvamos O pecado Como escravos Porquanto Quem morreu Está Justificado Do pecado Ora Se já morremos Com Cristo Cremos Que também Com ele Viveremos Sabedores De que Havendo Cristo Ressuscitado Dentre os mortos Já não Morre Já não Morre A morte Já não tem Domínio Sobre ele Pois Quanto a ter Morrido De uma vez Para sempre Morreu Para o pecado Mas Quanto a viver Vive Para Deus Este trecho Final Aqui Quando a ter Morrido De uma vez Morreu Para o pecado Mas quanto a viver Vive Para Deus E esta nova Vida nos Leva a esta Condição De agora Viver Para Deus O cristão Piedoso Morreu Para o pecado E vive Para Cristo A nossa União Com Cristo Em sua Morte Não elimina Inteiramente A corrupção Atual Do corpo A qual Continuará A existir Em nós Até que Jesus Retorne Em glória Porém Já no Presente Momento Essa união Põe fim Ao papel Do corpo Como lugar A partir Do qual O pecado Domina os Crentes Nós Nós Não Somos Mais Escravos Do pecado Como Está aqui No versículo 6 E não Sirvamos O pecado Agora Como Escravos O corpo De um Cristão Agora É membro Do corpo De Cristo O tempo Do Espírito Santo Consagrado Ao Senhor E produz Fruto Santo Em sua Obra Então Agora Irmãos Fazemos Parte Deste Corpo Cujo Cabeça É Cristo De onde Provem Toda Fonte Então Irmãos Aqueles Que estão Em Cristo Cujo O cabeça É o cabeça Da igreja E de onde Vem a fonte Fonte Do amor Fonte Da alegria Fonte De paz Fonte De longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão E domínio Próprio Ele é a fonte E é nele Que vamos alcançar E desenvolver Em nós Todas Essas Virtudes O contexto Que Paulo Vai tratar As qualificações Dos ministros Com ênfase Então No temperamento No equilíbrio Destes ministros Quando Paulo Escreve a Tito E o instrui Quanto A eleição De presbíteros Ele diz Que os líderes Da igreja Da igreja Que devem Representar Mesmo Este ideal Para os demais Crentes Devem ser Sóbrios E temperantes Tito 1 1 8 Que nos diz Sobre as qualificações Dos ministros Diz assim Antes Hospitaleiro Amigo do bem Sóbrio Justo Piedoso Que tenha Domínio De si Instruído Também a Timóteo Considerando aqui O contexto O apóstolo Também disse Que os presbíteros Devem ser Sóbrios E temperantes Timóteo 1 Timóteo 3 2 3 3 2 3 Nos diz Lá vem a palavra Temperante E sóbrio Que também É sinônimo De moderado São todos Sinônimos De domínio Próprio Que como vimos É a capacidade Dada pelo espírito Para que Alguém controle Os seus Impulsos Jerry Bridges No seu livro A Vida Frutífera Afirma o seguinte Que domínio Próprio É o exercício Da força Interna Sob a direção Do Dissenimento Que nos permite Fazer Pensar E dizer Coisas Que agradam A Deus William Hendricks Também Em seu livro Galatas Ele afirma Que uma pessoa Que possui Discernimento E domínio Próprio Vive Uma vida Profunda Sem Seus Prazeres Não são Primariamente Os dos sentidos Mas Por exemplo Como os prazeres Dos boêmios Mas Os da alma Ele é dominado Pelo fervor Espiritual E moral Não é dado Aos excessos Mas é moderado Equilibrado Calmo Prudente Firme E sadio Isso pertence Aos hábitos Daquele Que está Em Cristo O cristão Irmãos Então Sóbrio E temperado É uma pessoa É uma pessoa Que tem vigor Moral Para controlar E refrear Suas inclinações E seus impulsos Mais profundos Aí nós temos Um exemplo Muito legal Aqui da bíblia Que vem Retratar muito bem O que acabei de ler Convido os irmãos A abrir as suas bíblias Agora em Gênesis 39 Gênesis 39 Aquele irmão Que encontrar Faça a leitura Por gentileza Gênesis 39 Do versículo 7 Ao 9 Aconteceu Depois das coisas Que a mulher De seu senhor Pôs do glória Em José E lhe disse Dei-lhe comigo Ele porém Detetou E disse A mulher De seu senhor Tem-me Como dono O meu senhor Que não sabe O que há em casa Pois tudo o que tem Me passou Ele As minhas mãos Ele não é maior Do que eu Nesta casa E nenhuma coisa Me perdoa Se não a ti Porque é Sua mulher Como pois Cometeria eu Tamanha maldade E pecaria Contra Deus Amém Então aqui Um exemplo Magnífico De uma pessoa De um cristão Sóbrio E temperado Que cumpre Os seus deveres Para com Deus Que cumpre A obediência Para com Deus Né? Nesse episódio Ele foge Da mulher Do seu senhor Ele foge Porque ele conhecia A Deus Né? Então o cristão Que é Sóbrio E temperado Que consegue Controlar Os seus impulsos Porque muitos Irmãos No lugar De José Qual seria O seu comportamento Qual seria O seu comportamento Diante de uma mulher Que queria Se deitar Com ele Queria se deitar Com José Qual seria O comportamento Irmãos Então A importância Desse vigor Moral Dessa vitalidade Moral Que somente Pela presença Do Espírito Santo Em nossas vidas Conseguiremos Manter Nossa integridade Diante de Deus Assim como José Manteve aqui Neste exemplo Magnífico Da palavra de Deus O cristão Então Sobre e ponderado Ele é discreto O suficiente Para evitar Discórdia Divisões Provocar a ira E as maledicências Você deve estar pensando Então assim Mas Tiago Então você está falando De uma pessoa Que é perfeita Já que Citou todas essas Qualidades Qualificações Não irmãos A gente não está falando De pessoas De pessoa perfeita Nós sabemos Que o único perfeito Que passou por esta terra É o nosso Senhor Jesus Cristo Ele sim Totalmente perfeito Íntegro Mas Aqui Não pelo fato De não alcançarmos A perfeição A perfeição Nesta terra Que não devemos Buscá-la Devemos buscá-la sim Porque o nosso Maior padrão É Jesus Cristo Você deve estar pensando Mas aí como fazer Palavra de Deus Seguir A orientação Na palavra De Deus Ele não é perfeito Mas está Prosseguindo Para o alvo Da perfeita maturidade Cristã Jesus O nosso Senhor Esse é o nosso Alvo Devemos então Procurar Ser maduros E completos Como Tiago Nos ensina No capítulo 1 Versículo 4 Que diz assim Ora A perseverança Deve ter ação Completa Para que sejais Perfeitos E íntegros Em nada Deficientes Ou seja A perseverança Produz O amadurecimento Cristão A insistência A progressão A caminhada Nossa Na direção Do alvo Que é Jesus Cristo Vai produzir Em nós Esse amadurecimento Esse crescimento Espiritual Na vida do cristão Esse vigor Moral Para controlar E refrear As nossas inclinações Assim como José Fez Diante da Mulher Do seu Senhor Mas aí Irmãos O que nós Podemos aprender Primeiro O controle De nosso coração Jonathan Edwards Em seu livro Afeições Religiosas Afirma Que o pecado Consiste Sobremodo Na dureza Do coração E portanto Na carência De afeições Piedosas Do coração Jeremias 17 9 Que é uma passagem Bem conhecida Pelos irmãos E eu já citei Aqui Que enganosa O coração Mais do que Todas as coisas E desesperadamente Corrupto Quem o conhecerá O coração Representa Irmãos Os recônditos Mais profundos Do ser interior O oculto O encoberto Aquilo que o outro O outro Não consegue ver Nós sabemos O que se passa ali Assim como Deus Principalmente Conhece O nosso coração Então Esse mesmo Recôndito Que é O coração Que é o fundamento Do caráter Da pessoa De onde parte Todas as coisas Abranjam A nossa mente A vontade E as emoções E Lucas Vem a tratar Isso Lá em Lucas 6, 45 Quando a palavra De Deus Diz assim O homem bom Do bom tesouro Do coração Tira o bem O mal Do mau tesouro Tira o mal Porque a boca Fala do que está Cheio O coração Então O fruto Revela A verdadeira Identidade Da árvore De um coração Mal Não partirá Coisas boas E de um coração Bom Não partirá Coisas más Aqueles que estão Em Cristo Não no sentido De que a gente Está livre do pecado Nós estamos Sim Sujeitos ainda Pela nossa Natureza Pecaminosa Nós estamos Liberto do pecado Mas estamos Liberto do domínio Do pecado A dureza Do coração Então Irmãos Reflete Um coração Indiferente Difícil De emocionar Se com afeições Virtuosas É como uma pedra Insensível Rude Impassível E difícil De impressionar O coração Que não é dominado Pela graça De Jesus Que não é implodido E refeito Pelo Espírito Santo Pelo Espírito De Deus Ele não pode Agradar A Deus É um coração Desprovido De afeições Piedosas E portanto Ele não pode Ser controlado Segundo Timóteo 3.3 Quando Paulo Está falando ali A Timóteo Sobre os últimos dias Que sobreviriam Tempos difíceis Aí ele cita Que nesses Nesses dias Nesses tempos difíceis Teríamos homens Que seriam Ali ele dá Algumas características Mas uma delas É Desafeiçoados Sem domínio De si Pessoas Que não nutrem Afeição Por ninguém E nem por qualquer Outra coisa A cegueira Também É um dos Problemas Irmãos De que impede Também O domínio Do nosso Coração Um coração Insensível Também Pode ter É como consequência Também da cegueira Jonathan Edwards Escreveu assim O motivo Por que as pessoas Não são afetadas Por essas coisas Infinitamente Grandiosas Importantes Cheias de glória E maravilhosas Quando muitas vezes Ouvem E leem sobre elas Na palavra de Deus É sem dúvida Sua cegueira Se não fossem cegas Seria impossível Incompatível Com a natureza humana O coração delas Reagir de outro modo Sem se impressionar Sem se emocionar De modo poderoso E grandioso Com tais Coisas Ai irmãos Louvado Seja o nosso Deus Porque Fez com que O nosso coração Coração cristão Ao contrário Fosse ensinável Manso Como já aprendemos aqui Dócio De onde influi Amor E afeições Santas É um coração Terno De onde Derrama Ternos Afetos De misericórdia De bondade De humildade De mansidão E de longanimidade Édoras diz Que Por que temos De ser como Crianças Para entrar No reino de Deus Que tenhamos Um coração Brando Manso Fácil De sensibilizar Ensinável E se comover Com as coisas Espirituais E divinas Assim como As crianças São Fácil De ensinar Que conseguem Absorver Com facilidade Tudo o que ensina Para elas Que sejamos Assim como Eduard Disse E nos ensina Aqui em seu livro Afeições Religiosas Um cristão Piedoso Exercita As afeições Piedosas Ele luta Contra o pecado Que o assedia E resolve Em sua mente E coração Viver para A obediência Por fé É necessário Ter um coração Então dotado De fervorosa Afeição Transbordante Da luz Do conhecimento De Cristo Fortalecido Com todo O poder Que vem Do nosso Senhor O nosso Deus Grato Pela obra Redentora Do nosso Senhor Jesus Cristo E pelo Preenchimento Abundante Do Espírito Vamos ler Também Irmãos Colossenses 1 De 9 A 12 Também Traz Um ensino Precioso Uma oração É uma oração Que deve fazer Parte do nosso Cotidiano Do nosso Roteiro De oração Colossenses 1 Eu vou Essa passagem Vamos ler Toda a igreja Juntos Colossenses 1 Do versículo 9 Ao 12 Quando Paulo Ora Pelos Tessalonicenses Vamos ler Toda a igreja Colossenses 1 De 9 A 12 Leiamos Por esta razão Também Nós Desde o dia Em que Ouvimos Não Cessamos De orar Por vós E de pedir Que transbordei De pleno Conhecimento Da sua Vontade Em toda Sabedoria E entendimento Espiritual Afim De viver De modo Digno Do Senhor Para o seu Inteiro Agrado Frutificando Em toda Boa obra E crescendo No pleno Conhecimento De Deus Sendo Fortalecidos Com todo O poder Segundo A força Da sua Glória Em toda Perseverança E longanimidade Com alegria Dando graças Ao Pai Que vos Fez Idôneos A parte Que vos Cabe Da herança Dos santos Na luz Linda Passagem É uma Passagem Que Nós Mesmos Podemos Fazer Esta oração Colocando Diante De Deus Produzindo O que podemos Aprender Também com isso Irmãos É produzindo Novas Afeições O domínio Próprio Conduz A pessoa A produção De novos Hábitos Agora Santos Pela presença Do Espírito Santo Sóbrios Equilibrados E sem excessos Virtudes Que frutificam Em todo O tempo Como acabamos De ler aqui Frutificando Em toda Boa obra E crescendo No conhecimento No pleno Conhecimento De Deus Jonathan Edwards Afirmou Que Nenhuma luz Do entendimento Será boa Se não Produzir Afeições Santas No coração Nenhum Hábito Ou princípio No coração Será bom Se não Produzir Tal exercício Assim Também Nenhum Fruto Exterior Será Será bom Se não Resultar Das afeições Santas Do nosso Coração Paulo Também O apóstolo Paulo Disse Que devemos Exercitar A nossa Salvação Desenvolvendo Com temor E tremor Diante De Deus Sabendo Que é Deus Mesmo Quem opera Em nós Para desejarmos Esta mudança Em nosso Coração O alvo De um coração Crente Transformado E piedoso É ser Irrepreensível E sincero Esse deve ser O nosso desejo E inculpável No meio De uma época Perversa Uma geração Corrupta Devemos Resplandecer Assim Como Luseiros No mundo Quando Paulo Nos diz Como Paulo Nos diz Lá em Filipenses 2 12 a 15 O caminho Para sermos Espiritualmente Produtivos É retermos Então A palavra Da vida A palavra De Deus Esta palavra De Cristo Produz em nós Vitalidade Para construirmos Hábitos Santos É somente É somente Pela Hábitos O bom O bom Ciso Nos guardará E a inteligência Nos conservará Para nos afastar Do mau Caminho E do homem Que fala Coisas Perversas Esta palavra Que vai produzir Em nós Vitalidade E nos deixar Distante Do mau Caminho E das falas Perversas Deste mundo Caído E pecaminoso Favorecendo Contribuindo Para que Construamos Hábitos Santos Um coração Piedoso E dominado Pelo Espírito Sabe dominar Seus desejos Profundos E produzir Perdão Em vez de Ira E animosidade Vamos ler Aí O irmão Que achar Por gentileva Provérbios 12 e 16 Lê pra nós Um coração Piedoso E dominado Pelo Espírito Sabe dominar Seus desejos Profundos E produzir Perdão Em vez de Ira E animosidade Vamos ver O que a palavra Nos diz Sobre isso Por gentileza Provérbios 12 e 16 Lê novamente Por gentileza 12 e 16 Versículo 16 Sim A palavra Então Confirmando Que O Espírito Ele deve Nosso Espírito Deve dominar O nosso coração Para que possamos Produzir Então Perdão Em vez de Ira E animosidade Esse coração Piedoso Também Suporta As falhas Dos irmãos E os trata Com respeito E carinho Colossenses 3 Eu vou ler Que eu já estou Com o Colossenses Aberto aqui Colossenses 3 13 Diz assim Suportai-vos Busca a paz Busca a paz Sempre As eleições As últimas Ele falou Sobre a questão Sobre a questão Do irmão Contencioso E esse irmão Contencioso Ele está Desobedecendo A palavra A palavra De Deus Nesse sentido Aqui Porque Ele não Busca a paz Sempre E não confia Que Cristo Estabelecerá O juízo Sobre as demandas Da sua vida Porque normalmente Às vezes você pode ser Prejudicado ali Por alguma coisa E isso pode De alguma forma Vim a tirar A sua paz Tirar a nossa paz Irmãos Mas a palavra De Deus Nos ensina Que nós devemos Colocar isso Diante de Deus Porque ele Pode tratar De alguma forma Pode trazer Alguma solução E não ficarmos Irados Contra o nosso Irmão Um coração Piedoso E dominado Pelo Espírito Santo Também É um coração Dominado Pela graça De Cristo Cheio Da sua Palavra Sabe instruir Aconselhar E admoestar Com sabedoria E piedade Seguindo aqui Também Colossenses Habit Agora o versículo 16 Habite ricamente Em vós A palavra De Cristo Instruir-vos E aconselhar-vos Mutuamente Em toda Sabedoria Louvando A Deus Com salmos E hinos E cânticos Espirituais Com gratidão Em vosso coração Isso só é permitido Através de um coração Piedoso E dominado Pelo Espírito Santo Concluindo Irmãos Partindo já Para os Finalmentes Deste estudo Dominar-se Não é Uma tarefa Fácil Realmente Não é Desenvolver O domínio O domínio Próprio Não é fácil São várias áreas De nossas vidas Que a gente Passa Por momentos Em que Requer de nós Domínio próprio É nosso dever Como cristão Como cristão Que as nossas atitudes É nosso dever Como cristão E as nossas atitudes Devem ser pautadas Realmente Pelo domínio próprio Mas Por nós mesmos É impossível Conseguirmos Depende Depende da nossa Relação Com o Senhor Em Cristo E no poder Na ação Do Espírito Santo Em nossas vidas O pecado Ele nos tira Do prumo Ele nos tira Do nosso equilíbrio Da nossa centralidade Quem conhece O equipamento Prumo Eu não tenho Muita habilidade Mas ele tem Uma centralidade Um ponto certo Para deixar ele No local certo Onde vai deixar A parede Que normalmente Ela é utilizada Bem erguida Sem desvio Sem defeitos E o pecado Causa isso Em nossas vidas Um cristão Cheio do Espírito Saberá o momento De cada resposta As tomadas De decisões Amparadas Na vontade Divina Dependem Do exercício Do domínio próprio Um coração Endurecido Vai entorpecer Nossa capacidade E compreensão De percepção E compreensão Da vontade De Deus Se não houver Domínio próprio Irmão Muitas vezes A gente vai tomar Decisões Sem amparo divino Sem a vontade De Deus Porque nós vamos Querer Como diz O ditado Colocar o carro Na frente Dos bois Ele descansa Um cristão Cheio do Espírito Santo Descansa No poder de Deus Para a sua vida E não se Exaspera Não se esfurece Enfurece Não se irrita Sobremaneira Nem se ressente Ele tem Ele tem domínio Consegue ter domínio Sobre as suas emoções Pela ação Do Espírito Santo Na sua vida Suas emoções São controladas Espiritualmente E ele vive Pensando Como produzir Novos frutos De justiça E piedade Afim de que Por sua nova vida No seu comportamento Pessoas Sejam impactadas Em seus corações Para viverem De modo santo Justo E piedoso Na presença Do Senhor Irmãos O que geralmente Nos tira do sério Tira você do sério Tem alguma coisa Na sua vida Alguma área Que tira você do sério Que tira você Do seu equilíbrio Procure trabalhar isso Procure orientação Na palavra de Deus Iluminação Do Santo Espírito Para que você Possa entender Aquilo que você Não está Compreendendo A palavra de Deus É inveja É imoralidade É preguiça É ganância Gula Ressentimentos Quais áreas Você precisa De maior controle Na sua vida Como anda A espiritualidade Do seu coração Você está Tendo problema No seu trabalho Alguma coisa No seu trabalho Que está tirando O seu equilíbrio A sua moderação A sua sobriedade Que pensamentos Você tem cultivado A respeito disso Para fecharmos Aqui Irmãos Vamos ler Agora eu gostaria Que toda a igreja Lesse Colossenses 1-2 Porque traz um ensino Sentados juntamente Juntamente com Cristo Essa vida Somente Somente aqueles Que exaltam a Cristo Como supremo Como seu senhor E suficiente Para sua vida Tem o privilégio De colocar O coração De colocar A sua mente A sua vida Por completo Nas coisas Lá do alto Como acabamos de ler Onde Cristo Onde Cristo está Assentado A direita De Deus Este é o meu desejo Irmãos Que possamos Ter esta capacidade Esta vitalidade Moral Este discernimento Que parte Apenas do Espírito Santo Para que tenhamos Uma boa compreensão Um bom entendimento De tudo que precisamos Para agradarmos A Deus Parte de todos Esses ensinamentos Aqui Através desse estudo O domínio próprio A capacidade De ter uma vida Equilibrada Um coração Equilibrado Um coração Que está diante Do Senhor Para que possamos Assim fazer A tua vontade Aqui Onde nós estamos Por onde nós Passarmos Afetarmos Aqueles que estão Ao nosso lado Agirmos Diferente Sermos Diferente Mesmo Neste mundo Muitas vezes A gente vai Agir como o mundo age Principalmente O Vilmar gosta De citar A questão Do trânsito Muitas vezes Irmãos Deixamos Ser afetados Por condutas Que se igualam A do mundo mesmo Brigamos No trânsito O trânsito É apenas um exemplo Muito pequeno Pequeno assim Tem a sua importância Mas assim São muitos outros exemplos Que nós temos E se não houver Domínio próprio A gente vai agir Como o ímpio Age no trânsito Quantas vezes Você vê um gritando Com o outro no trânsito Alguma vez Você já agiu Dessa forma também Você está se igualando A ele E o que Nos faz Diferente Dessa pessoa Não melhores Mas o que nos faz Diferentes dela É a presença Do Espírito Santo Que nos Que nos traz Um norte Um alvo Nós temos o alvo Para seguir Que é Jesus Cristo Nosso salvador Então que esse seja O desejo Do nosso coração Mantermos um coração Equilibrado Sobre Diante de Deus Um coração Dominado Dominado Por Deus mesmo Somente Deus Conhece o nosso coração E ele sabe Do que nós precisamos Que Deus então Possa Nos abençoar Possa Aplicar Esta palavra Esse estudo Em nossos corações Para que vivamos Uma vida Que dignifique Como lemos aqui O nosso Senhor Amém